Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chafando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual acrobata Aí, quem começa? Quem termina, termina É, beleza Fechou Erika versus Ghost versus Milhouse Erika começa Quem que a batalha é buggy, tá sangue Sangue Ei, ei, ei Aê, aê, aê Ó, então vem em geral Que eu vou matar esses animais Infelizmente cê não raciocina, não é racional Também nunca que vai ser racionais Cê não vai achar a fórmula mágica da paz Cê pode até pensar, tentar Mas eu vou esculachar no quesito conteúdo Você vai capotar Por isso que você capota Sabe que Nessa fita você só tá na bota Cê não é mágica Porque cê só MC de Facebook Tanto faz skatista Eu te ganho até com truque Você não pega essa rima não Só que eu vim explicar uma coisa na sessão É porque o seu verso nunca que foi lógico Igual Jomba Me chamaram de animal Hoje meu bolso é um zoológico Aê, na moral aqui vou na p*** levada E uma canelada dessa agora mata Já mata, mas tô feliz A fórmula é de pascarar, mato vocês sem raiz Já era, cê sabe que eu faço meu freestyle Pesado nessa rima agora é super hotfire Já era, cê sabe moleque que não é racional Independente da batalha passa mal Não sei o que cê cê fala, a rima é uma bala Enquanto eu faço um freestyle nessa rima se intercala Aê, mas tudo bem você é fraco Tá um zoológico mas você fala igual um fato Cê foge igual um rato, você é fracassado Desculpa pra mim, você é um MC bem limitado Tanto faz, eu sou um pato e você tá à toa Qua, 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 quase que sua rima foi boa Vai, mas tudo bem, cê tá ligado na levada Cê é pato na lagoa porque não manda nada Eu vou fazer a produção igual a Henry Ford Cê é quaca, qua, qua que eu atropelo igual o Dodge Cê tá ligado que minha rima é pique do que Dodge Vou fazer na rima no freestyle sem bigode Cê deu um papo da canelada, cê não é muita coisa Você vem com a canela, eu sou joelho de Yuri Boica Se você pega essa referência, cê é um cuzão E agora nessa fita, cê não vai ter redenção Tanto faz, uma fita logo eu não aplaudo Não é de Yuri Boica, cê tá mais pra do Ronaldo Porque tá lesionado, aqui eu vou na sessão Porque seu freestyle é lesado, não tem lesão Já não tem lesão, qua, 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 nasce o dom Vou pegar os Karate, então sai o golpe de Ipom Aê, presta atenção que eu já nasci com o Dão Freestyle é da hora, aproveita a oferta e o cupom Ó, aproveita o cupom Mas foi muito triste o dia do seu ultrassom Porque você é trouxa, nem devia ter nascido Esses MC não tá pare, o 6 já tá fugido Tanto faz, é cupom, só que isso é racional Sua vida eu termina, é cupom do final Aê, tá real aqui, cê é kamikaze Porque eu vim pra rimar e ser o final da sua frase Final dessa frase, a verdade continua Meu ponto é má reticência, pois a saga continua Contra a sua atenção que eu gasto nessa minha sessão Eu pego a exclamação e vocês ponto de interrogação Palmas pra esse round Vamos lá Cês vão escolher dois, hein Pro bate e volta que vai ter a seguir Barulho para as rimas da Erika É isso, Ghost e Milhouse na próxima fase Muito barulho e palmas para a Erika É isso, véi Cês vão no próximo round Cadê o Colosso? O Colosso! Fala mesmo pra você gravar aqui, fi Tá no play aí, tá no play aí Tá, tá Então beleza Quem começa? Super Super Bar, perdão Ha, ha, ha Ó, tudo nois, beleza? Milhouse vs Ghost Milhouse começa DJ Tunda Sorta nois Música Tô suave, mano Eu vou fazendo a rima agora improvisada Trazendo conteúdo sim, tá ligado? Mano, que eu sou denominado Agora eu sou o seu sujeito oculto Dessa puta Cê sabe, meu mano Que eu faço a rima bem embolada E quando eu embolo a sua mente Porque cê sabe que ela é rima Agora é bem aí, meu improvisado Porque fala de interrogação Sabe você no capucutão Mano, eu já vou rimando agora Provando que você não tem o dom Até porque cê fala de interrogação De exclamação, agora eu vou no tom Eu tô mais, batei, conto na quadra Chamou de Lebron Pode que você ninguém lembrar Cê tá ligado, mano? Vou chegando Cê tá ligado que eu vou brincando Já tô somando Ticando Vou falando pra você Ticando, mano Agora eu vou fazendo a batalha Pro, pro, pro Você é uma pomba Tomba Pomba 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 Eu vou te matar no caminho Até porque rima não ganha uma festa Leva o seu crânio É de lembrancinha Seu cuzão Cê não faz Você rima Agora eu vou falar Que você ganhou de mim Roubado outra vez E eu vim para relembrar Vai arreio relembrar Mas tá ligado, mano? Que você é idiota Claro que é dia de lembrança Porque luta Tu conquista SNJ Toma essa tensão Faça pra você Tá ligado, mano? Agora que você é infeliz Já tô suave E todo mundo te odeia Eu que sou o Cris Você tá ligado Que rimando Eu explico pra tu Sabe que rimando Agora você é o Cris E me chama Sede True Você tá ligado Que eu já vou fazendo a rima Você tá ligado, mano? Que eu sigo no compasso Você é o Cris Eu sou o True Então se prepara Que eu vou quebrar seu braço Tudo bem Já predomina Cê já quebrou Tudo braço Só que você não Quebra minha doutrina Cê tá ligado Que eu vou falando Pra você Tá ligado Agora no compasso Então marca tutorial Faz um passo Porque eu pego com seu coração E acaba o marca passo Acaba o marca passo Você já tá ligado Que rimando Aqui eu vou na levada É de coração É até de marca passo Eu quebrei Eu tenho muita caminhada Você é um cuzão Você não faz Na rima, mano Você não é capaz Até porque você tá ligado Que eu arranco Seu pescoço E te mato É naipo Jogos Mortais Vamos lá Barulho para as rimas Dome o Rouse Ghost Jurados 3, 2, 1 Milhouse Palmas pro Ghost Que manda benzaço Façam rapaziada